Então, Tatu, duas pessoas acabaram sendo localizadas aqui em Humuarama. Um estava comandado de prisão em aberto e outro comandado de internação. O primeiro caso acabou sendo realizado pela Polícia Militar Grupo Rocam. Já era de conhecimento dos policiais que um homem de 28 anos estava sendo procurado. Ele reside ali no conjunto São Cristóvão. Diante dos fatos, os policiais então intensificaram o patrulhamento naquela região e conseguiram localizar o suspeito quando passavam perto do imóvel onde ele reside. O mesmo estava comandado de prisão por pensão alimentícia pela comarca do município de Pérola. A gente teve dois cumprimentos de mandado nesta quarta-feira. O primeiro foi a equipe Rocam, que trabalha com as motos, que acabou cumprindo esse mandado. Foi no conjunto São Cristóvão, ali por volta da uma da tarde. Eles visualizaram o indivíduo e ao realizar a abordagem, checaram no sistema e constataram o mandado de prisão em aberto. Aí foram verificar o mandado de prisão por pensão alimentícia. Então, o não pagamento da pensão alimentícia. Diante dos fatos, o masculino de 28 anos foi encaminhado até o DPM para o cumprimento de mandado. A outra pessoa acabou sendo localizada já pela equipe Rotam, da Polícia Militar aqui de Humoarama. Os policiais faziam patrulhamentos ali pelo conjunto Arco-Íris, quando avistaram um grupo de pessoas e resolveram então fazer a abordagem. Na checagem do nome de todos eles, apenas um de 18 anos estava comandado de internação. O restante foram liberados. Já este menino, este homem com 18 anos, foi encaminhado e entregue ao sense da cidade. Logo após, por volta das duas e meia, aí sim a equipe Rotam, em patrulhamento no conjunto Arco-Íris, visualizou um grupo de jovens ali sentados no meio fio. E quando eles avistaram aí a viatura, eles apresentaram nervosismo, aparentemente dispensaram ali algum objeto. Então isso levantou a suspeita da equipe ali que realizou a abordagem nos jovens, né? E contra um deles, em um de 18 anos, foi constatado também um mandado de internação, né? Que é por crimes, aliás, por atos infracionais praticados quando a pessoa é menor de idade, né? Ele fez 18 anos recentemente e saiu esse mandado de internação, então ele foi encaminhado aqui para o sense de um marão. Mesmo com a idade superior a 18 anos, atos infracionais cometidos quando o menor saiu esse pedido. Ele pode ser responsabilizado, né? E ficar detido até os 20 anos de idade, né? Então saiu esse mandado de internação. A gente não tem o conhecimento, né? O teor das acusações que ele responde, né? Mas foi encaminhado aí para que seja cumprido esse mandado e ele passe por uma ressocialização. Nesses dois casos, nenhum esboçou nenhuma reação, né? Não, bem tranquilo ali a abordagem, né? Não esboçaram reação e acompanharam ali as equipes até os seus destinos. A gente não tem o conhecimento, né?